E de matéria que te marcou, qual foi a grande reportagem? Você tinha um sonho, alguém que sonhava? Ainda mais você, que é do esporte, né? Devia ter alguém que você tinha um sonho de entrevistar e tal? Então, eu queria entrevistar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu queria entrevistar os dois. Não consegui, porque eles não param. Eles não param. Eles só falam em matéria vendida, matéria paga, sabe? Com o patrocinador. Com o patrocinador, sabe? É muito difícil você conseguir. Ou eles falam quando eles são campeões, ou quando está muito na merda que eles vão ter que falar. Aí eu fiz jogos da Liga dos Campeões, né? Pela Globo e tal. E nenhuma vez eles pararam. Eu estava no jogo do gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Estava na transmissão. Caralho. Foi da Juventus? Foi da Juventus. Eu fiz a apresentação do Cristiano Ronaldo na Juventus. Estava na coletiva. Cara, com dor no ombro. De tanto tempo eu pedia assim, mas ele só respondia para italiano e para os portugueses. Caralho. Não respondeu para mim. Mas eu consegui entrevistar o Bolt, cara. Que eu achei que foi muito legal. É foda. Que foi muito legal. Porque isso é rápido. Porque valeu o treinamento. Ficar aquecendo bem antes para entrevistar o Ronaldo. Entrevistei. Entrevistei. E assim, e... Incubinantemente com a entrevista mais legal, eu fui para o Mundial de Berlim do atletismo. Onde ele bateu o recorde mundial. O recorde mundial de 100 metros até hoje. E quando eu chego, né? No Mundial, no primeiro dia, tem uma entrevista coletiva do Bolt. No muro de Berlim. Tem um bar jamoicano no muro de Berlim. Cara, que alucinante, né? Foda. Aí vou e tal. E o Bolt dando entrevista. Ele é fanfarrão pra caramba e tal. E tinha uma camiseta que eles deram pra todo mundo. A camiseta da Puma assim. Rufester. Eu falei assim, mas essa camiseta é de verdade? É Rufester? Quem é Rufester? Quem é o mais rápido? Você tem dúvida? Cara, o cara... Ele é um marketing pessoa, né? E naquela época, né? Hoje em dia, a gente tem um equipamento que se chama Live View. Que é o tamanho do celular. Você põe na cintura assim. E sai e você faz ao vivo pro mundo com a câmera e tal. E na época a gente entrava pro telefone. Não tinha o Live View. Não tinha como entrar ao vivo. Aí eu tinha que entrar ao vivo por telefone. E eu fui pro lado de fora. Entrar no Redação Esporte TV com o Marcelo Barreto e tal. E falando da coletiva, o que ele falou. Aí eu olhei pro lado. Tinha um velhinho tomando a cerveja assim, ó. Só no balancinho do ré que tava tocando assim. Eu falei, cara, vou praticar meu inglês. Vou falar com esse velho. Cheguei nele. E aí, tal, não sei o quê. Conhece o Bolt? O Bolt é meu filho. Falei, o quê? Não. Não, eu sou o pai do Bolt. Não, o senhor tem que me dar uma entrevista, então. Falei, não, não. Só depois da final. Falei, ah, beleza. O senhor me promete? Prometo. Beleza. Mas aí você pegou um contato ou gravou o rosto? Não, um contato. Não tinha esse negócio. Ninguém comprava chip fora. Não tinha esse. Põe um cafezinho, né? Opa, café. Você me bem vindo. Aí, estádio de Berlim, velho. 90 mil pessoas. Aí, para achar esse homem. Cowboy. Para achar esse homem. No estádio. Saiu eu para um lado, sai a produtora para o outro. Fica procurando, dá três, quatro voltas. Não acho, não acho, não acho. Aí, a menina me liga e fala assim. Achei! Achei! Grita, berra e tal. Cara, a gente foi para o lugar. Falei para o meu cinegrafista, um carioca, Luiz Cláudio. Falei, Luiz, desculpa, cara, mas você não vai ver a prova do Bolt. Falei, não, fica tranquilo, irmão. Pode deixar. É o carioca que fala suave. Você tem que focar ali no pai do Bolt. Na família dele. Não, irmão. Pode deixar comigo, é o meu trabalho. Quem que é? Não, aquele negão de boné ali e a mulher do lado. Falei assim, já é, irmão. Pode ficar tranquilo. Aí, tá. Prova, Bolt quebra o recorde mundial, 9,70 em pedradinho. Aí, na transmissão da Eurosport e tal, tá o Bolt abraçando o pai, a mãe e eu, assim, do lado com o microfone. Caralho! Em cima, assim, tá louco, né? Vários amigos meus da Europa falaram, o que você tá fazendo no Eurosport aí e tal? Daí, a minha produtora é a Ana Olivia, era, né? A Ana Olivia, que é a esposa do Carlos Gil, sabe? O repórter, o que tava no Japão. Ela ligou pro Carlos Gil na hora, falou assim, não, você não acredita na matéria que a vai fazer com o pai do Bolt, não sei o que, vibrando e tal. E aí, eu vou fazer o quê? Deus ajuda quem decupa, né? Vou lá decupar o negócio depois da prova e tal. E começa assim, no pai do Bolt, no pai do Bolt. Eu li e falo pra mim, caiu. Ele gravou o pai do Bolt e a mulher do lado errada. A mãe tava do outro lado. O pai amante dele. E aí? Cara, daí eu fiz a matéria... É meu trabalho, irmão. Fiz a matéria só falando das reações do pai. Só do pai, tentei, né? Aumentar a escala. Pra centralizar ele, né? Pra não ficar estranho. E ele só falava, ah, minha letra vai, minha letra vai. Ele só falava isso. Devia tá doido, javaicano. Só falava isso. E foi muito legal, porque... Na época, o Globo Esporte era feito no Rio. Era só um Globo Esporte que tinha, né? Não sei se vocês lembram disso aí. Sim. Que era a Glenda e o Tino Marcos que apresentavam. Não tinha Globo Esporte em São Paulo. Foi antes do Tiago Leifert vir pra São Paulo. E sacou o Globo Esporte em São Paulo. E foi muito legal que eu fui pelo Esporte TV e o Bassan fui pela Globo. Então, Bassan, tipo... É Bassan, Ushua e Tino Marcos. Que são os três caras do repórter do esporte. Não tem outro. São os três, mas... E ele foi fazer a matéria da final. E no Globo Esporte entrou a matéria dele e entrou a minha matéria, porque eu tava com o pai e com a mãe. E aí o Renato Ribeiro, que foi meu chefe, hoje é chefe lá do esporte, diretor de esporte, me mandou um e-mail, assim... Ele era o cara das coberturas de atletismo nas Olimpíadas. Ele mandou um e-mail dizendo assim... Você não sabe quanto eu tô feliz hoje, porque pela primeira vez no Globo Esporte entraram duas matérias de atletismo, que é o meu esporte. Que foda. Muito, né? Que é o lance de tentar sempre o outro caminho. Tentar fazer uma coisa diferente. É, e sair do logo. Então, a sorte tá junto do... Acompanha também. E pra procurar o cara no estádio, procurar o pai dele. Não, e o feeling também de você ver um cara ali do lado, um senhorzinho curtinho, você fala assim, vou falar com aquele cara ali. Tipo, nem sabia. Eu dei minha sorte. Eu fui falar assim, vou treinar meu inglês, né? How are you? Porque daí eu queria saber qual era o segredo do Boat, porque eles falavam que era em Yami, né? Tinha um negócio desse que era em Yami. Aí eu fui pra Jamaica entrevistar o Boat depois. E era um negócio desse de esquema meio que vendido, produzido e tal, né? Publicitário e tal. Que era a despedida dele. Ele ia falar que ele ia ser aposentado. Aí ele marcou... Daí eu fiquei lá uns três dias, mostrei a prova estudantil que o Boat surgiu e que ele escolhe os novos talentos lá. É impressionante. O negócio é grandão. E só a criança de 15 anos correndo, voando. Fiz tudo, tal. O Boat foi lá no dia, estádio lotado, tal. Aí de manhã, no sábado, domingo de manhã, era entrevista num hotel. Então eles separavam lá dez minutos pra cada um se fazia entrevista no hotel. Aí tava o mundo inteiro lá pra falar com o Boat, né? A gente, os ingleses, americanos, japoneses e tal. Aí, a sensação, assim, pra quem não sabe, esse aqui é o podcast do dia. O meu podcast sou eu, um computador. Cara, eu olhei, assim, os ingleses em oito, assim, luzes, pá. Puta equipe pra fazer o Boat. Japonês, juro por Deus, juro por Deus. O japonês tem uma menina que segura o palito, o salto alto da repórter. Ela fica com o salto alto assim, a repórter fica de chinelinho, quando vai gravar lá, draga o salto. E ela fica segurando a chinelinha assim, ó. O nível de produção. Por que? 20 pessoas. É luz, fogos, tudo. Samurai. Aí tava eu, a produtora e cinegrafista. Samurai nada. Aí o nosso lugar era em frente a uma churrasqueira velha. Brasil, né? Cara, e daí, aí o cinegrafista, o Marcelo, que até faleceu, foi de uma genialidade da simplicidade. Cara, ele conseguiu tampar de um jeito aqui, aqui são uns tijolinhos, parecido com... Isso aqui virou um papel de parede, assim. Artístico. Jogou umas folhas atrás e o velho, cara, ficou lindo, assim, sabe? Ficou maravilhoso, assim. Aí eu entrevistei o Boat, falando da aposentadoria dele, que ele não queria mais, que ele queria jogar futebol. Você chegou a contar pra ele do pai e da mãe que você pegou a... Não, não. Não, não. Tinha uma... A produtora que tava comigo, era corintiana, queria dar pra ele falar que o Palmeiras não tem mundial. Você não aproveitou? não. Eu falei assim, qual a chance das pessoas não acharem que fui eu que fiz isso, né? Porque a entrevista, fez a matéria, foi pro ar. Aí o cara falando, porra, qual a chance? Mas essa história dele do futebol, o que que deu? Ah, ele jogou na Alemanha, tinha que fazer um gol. É, um Borussia alguma coisa. Eu acho que é um Borussia Dortmund, mas era um Borussia um xingling, assim. Mas aí nem foi pra frente. Não tem nada a ver. Ele fez um gol, né? Ele fez um gol. Imagina, ele devia correr bem, né? Mas tinha um estudo que dizia que o Cristiano Ronaldo era mais rápido que ele, mas em linha, assim, né? É. Não em linha reta. Não em linha reta. Não sei se é verdade. É que é uma coisa é o cara correr, né? Outra coisa, correr com a bola, por exemplo, carregando a bola.